Bem pessoal, vamos continuar aqui, Round 3, Riding Wild, vamos ver como é que eu vou me sair, até que o jogo tá fluindo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar, início, calma aí, volta lá, eu tenho que comprar motor e pneu, porque eles estão baixos, então motor e pneu. Comprar motor, de repente eu acelero mais, bora pra corrida, Round 3, corrida 1, gooo, bora, eita, Olha lá, o cara me bate, eu vou longe, né? A minha moto tá indo mais rápido, olha, eu tô acelerando até que eu tô indo bem, opa, eita, zigue-zague, caramba. Em relação a algumas motos, eu até consigo derrubar, né, quer dizer, opa, ah, é uma fumacinha, fumaça não é vento, né? Aqui, ó, quase que eu dei a volta na pista, esqueci de dar o especial pra ir mais rápido, porque a pista é curta, né? Ah, já tô com uma distância boa. Eita! Negócio de jogar pra cima, engraçadão. Mais dinheiro. Ah, já tô com uma distância boa, gente, ó. Alguém usou a invencibilidade aí, Mas eu tô com uma distância tranquila. Ó, última volta. Evitar passar por esses ventos aí. Respirador de metrô. Beleza, primeiro lugar. Corrida 1. É, geralmente é eu, fica sendo eu e esses dois ali, os dois chefes. Acho que dá pra comprar pneu, né? V5 mil? Ah, vou comprar pneu. Porque a moto fica equilibrada. Ah, eu devo ter... É, ó, falta equilibrar melhor, mas... Pelo menos a moto é equilibrada. Vamos embora. Segunda pista. É, as pistas se repetem, né? Assim, no sentido de cenário. Ah, eu acho que o pneu... De repente o pneu faz com que eu derrate menos. Na hora de fazer a curva. Na hora de fazer a curva. É, o que parece. Opa! Caramba... Ah, tá. Lembrei dessas casinhas. Hum, derreteu. Opa, relógio. É bom, relógio é bom. Ó, tranquilão. Veio relógio. Relógio e terremoto são ótimos. Acho que aqui é só passar entre essa casa. É, é isso mesmo. Dinheirinho. Agora é só manter a distância. Eles vão ficar lá, se matando lá atrás. Eu tenho que passar aqui, ó. Isso mesmo. Enquanto eu estiver em primeiro, assim, zeromente isolado, como eu já falei antes. Só vai vir dinheiro. Então é bom pra poder equipar a moto. Opa, alguém tá indo em cima. Caramba, parece que eu vou direto na água. Se eu for pra essa parte azul, aí eu realmente explodo a moto. É. É, tipo isso. Explodo... Ih, caramba, o cara tá me alcançando ali. De repente é por isso que veio até nitro. Foi apertar o botão A mais pra aproveitar o... Tipo, não vou perder aqui não, cara. Ah, tô longe. Oh, que isso. Só porque caí ali eu vi um cara já se aproximando ali. Cair na água azul. Na parte mais profunda, né, possivelmente. Simbolizando aí no jogo. É, 4 mil não dá pra fazer nada. Vamos lá. Terceira, né? Terceira corrida. Terceira corrida. Vamos lá. Opa. Ei, caramba. Tá, é um monte de curva, um monte de zigue-zague. Opa, o que é isso? Ah, tá. Ah, entendi. É que nem aquela outra parte. Só que essa aqui tem uns negocinhos ali, uns espetos. Opa, caveira. Zigue-zague, né? Tá. Não foi bater naquela parede, não. Opa. Opa. É, tá todo mundo ali emparelhado. Quase. Caramba, bati na quina certinho ali. É, eu tô dando mole. Eu tô usando o meu especial de menos aqui. Já tô numa vantagem grande ali. Eu tô vendo o mapa. Tô numa vantagem absurda. E eu tô usando o terremoto. Acabou o meu especial. Mas terremoto, como eu já falei, se eu tiver pulando, o terremoto não pega. Então essa é outra vantagem dessa moto. Quase que eu vou de teste ali. Meus espetos. Mas vamos lá. Terceira corrida. Tô pegando mais o jeito do jogo. De novo, né? Vou relembrando. Vai pegando o jeito do jogo. Sete mil. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa. Ah, daria pra comprar um pneu. Hum... Não vou comprar nada não. Depois eu dou uma olhada. Se não tiver mais... Se eu conseguir nessa corrida aí. Quarta corrida. Aí eu dou uma olhada aqui melhor. De repente eu compro um motor pra ele ir mais rápido. E depois eu penso nos tiros. Eita. Ah, dei mole. E jogo. Que isso, jogo. Faz isso comigo não, jogo. Ah, de novo. Dei outro... Ah, mas ainda pegou um resquíciozinho. Da rampa. Da acelerador lá. Caramba, que custa longa. Ah, de novo. Terremoto. Ah, beleza. Peguei certinho. Daí me deu um especial no final. Posso passar nessas areias aqui. Onde é que tá o outro que acelera? É, tava aqui. Ah, aí passa ele e tem a chegada. Beleza. Alguém tá invencível aí. Mas eu tô longe. Mas é, não posso parar assim não. Vamos conseguir. Peguei a rampa toda mal aqui. Agora peguei a rampa bem. Às vezes a maior vantagem é dar uns toquezinhos. Em vez de pressionar direto direcional. Dá uns toquezinhos pra fazer a curva. Ah, não pegou a rampa não. Ah, não pegou a rampa não. Ah, veio o nitro. Que legal. Ainda bem que eu tô adiantado. Esse nitro aí atrapalhou um pouco. Nossa, mas tá, acabou. Beleza, primeiro. E ó, o cara ainda deu até um cavalo de pau ali. Com a moto. Quarta corrida. Eu tenho dinheiro. Acho que eu vou tentar investir no motor primeiro. Se não me engano o motor era 13. E eu só tenho 10. É, o motor é 13. Então tem que jogar mais uma corrida. Se eu ganhar, eu vou ganhar mais uma corrida. Se eu ganhar, eu devo ganhar um dinheiro suficiente. Quinta corrida do terceiro round. Bora. Bora, Vini. Eita, já tem mais curva aqui. Ó, tô na mesma velocidade do outro lá. Mas o... O chefe lá tá... Opa. Caraca. Ah, o ventilador me empurrou. Caramba, tem ventilador aqui. Caramba, tem até choque. Essa fase vai ser esquisita. Vamos ver se eu consigo... Ah, terremoto. Aqui eu tenho que passar... No meio, certinho. E rápido. Ah, tá. Isso mesmo, ó. Eu vou lembrando. Eu tenho que cair já com a moto... Na direção pra onde você quer ir. Quando encostar no chão. Opa, já abriu uma vantagem. Beleza. Mas a minha moto pega muita velocidade... Se eu usar os especiais. Não posso usar o especial também... Subir no rampa, não. Que ele não... Não pega uma velocidade boa, não. Pô, veio o nitro? O que é só pra escapar dos ventiladores aqui, ó. Que ele cai na pista certinho. Beleza, final lap. Terremoto, não. E se eu ficar com o terremoto aqui... Eu vou cair na pista. Beleza. Última curva. Primeiro. Vou estar com uma vantagem boa, hein. O segundo estava longe. 14 mil. Já posso comprar o motor. Mas como esse é o final, o terceiro round... Eu vou pausar o vídeo aqui. Aí continuo no vídeo seguinte... O próximo round. Por enquanto tá fluindo, hein. Ground clear. Então, pessoal. Se gostaram... Clica lá no gostei. E... Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Um abraço. E veja o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau